Os escombros dificultam a entrada de blindados no território. Ou seja, a força de Israel já perderia a possibilidade de usar blindados em profundidade no terreno. Nós vimos, por exemplo, no início da guerra entre Rússia e Ucrânia, que a Ucrânia se defendeu dentro de cidades, justamente pela possibilidade de usar a área urbana, os prédios, as construções, como pontos de emboscada. O Hamas provavelmente vai fazer isso. Para invadir uma área como essa, uma área urbana, que é uma das operações militares mais difíceis para qualquer exército, os exércitos têm que dividir as áreas em perímetros. As forças armadas de Israel vão ter que entrar em cada prédio, em cada casa, em cada cômodo, fazer uma limpeza, ocupar esse território. É uma guerra de 360 graus, porque os túneis são cerca de 500 quilômetros de túneis naquela região que tem 365 quilômetros quadrados. Ou seja, existem camadas de túneis, e são túneis grandes, por onde passam carros, inclusive. Os túneis são objetos de emboscada. Depois que a força armada avança, ela pode ser atacada pela retaguarda, com terroristas dentro de túneis. Os terroristas também podem fazer emboscadas com bombas. Se houver ingresso de carros de combate, eles podem ser alvejados com mísseis antitanque. Ou seja, Natuza, por mais numeroso e poderoso que seja o exército de Israel, quando ele é disposto numa área urbana para combater terroristas, a tendência é que o defensor, que são os terroristas, utilizem as vantagens da defesa, que nos estudos estratégicos são chamadas da espera e da posição. Os terroristas usam os prédios, usam o terreno, para tentar igualar o combate, para tentar fazer com que esse combate seja entre terroristas e militares. Legenda Adriana Zanotto